Desculpa estou um pouco atrasada, mas espero que ainda dependa De dizer que andei errada, eu entendo Suas fechas são justificáveis, e a conta que eu fiz nessa semana Outras que pareceriam ótimas, até uma criança Por onde andei, quando você me procurava Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me soltava Amor, eu sigo a sua volta, e a conta é a morte da esperança Como um dia que roubaram os seus carros, deixou uma lembrança E a vida é uma coisa muito frágil, uma bobagem, uma delegância Diante da eternidade, o amor, quem se ama Será que eu sei, que quando você me procurava Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me soltava Ah, 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 ah Obrigado. 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 Obrigado.